Olá, segundo ano! Então, vamos começar. Bom, nossa aula agora, né, de Matemática e Ciências da Natureza, a gente vai falar aí um pouquinho sobre esse tema, né, resolvendo situações, problemas com enigmas. E aí, eu já queria, né, perguntar ao segundo ano, se vocês sabem, né, o que é um enigma? Então, vamos ver, né, aqui esse vídeo, onde tem aqui alguns enigmas bem engraçados. E aí, depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre os enigmas, tá bom? Então, a prova é colocar aqui, tá, o vídeo. Legal, se vocês conseguiram adivinhar, tá bom? Primeira charadinha é a seguinte, eu tenho uma inchada, uma pá e uma foice. Quantas ferramentas eu tenho? Você sabe? Tempo! Uma inchada, uma pá, uma foice. Duas! Porque eu tenho uma inchada e uma pá. Eu tinha outra, mas ela foi-se. Foi-se, me importa. E falando em foice, eu vou fazer mais uma charadinha pra você. O que é, o que é. São duas irmãs. Quando uma parte, a outra parte. Quando uma chega, a outra chega. Você sabe? Tempo! 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 É isso mesmo! É isso mesmo! Atenção pra essa charadinha. Essa eu gosto bastante. Vê aí quem vai adivinhar primeiro. Olha só. Você sabe o que um tijolo falou para o outro? O que é, o que é? O que um tijolo falou para o outro? Você sabe? Ele falou assim. Tem um ciumento entre nós. E para fechar esse vídeo de hoje. Essa charadinha. O que é, o que é? Que nós matamos quando está nos matando. Tempo! Só pode ser a fome. A gente está com fome. A gente está com fome. A gente está com alguma coisa. E aí, segundo ano, vocês viram aí, né? Alguns enigmas ou charadas, né? Muito legais, muito engraçadas. Então, gostaram aí do vídeo? Então, vamos dar continuidade, né? Vamos falar aqui mais um pouquinho sobre os enigmas. Que também são chamados de charadas, tá? Então, os enigmas ou charadas são probleminhas, né? Que geralmente dão pistas aí. E a gente precisa resolver justamente através, né? Das pistas aí desse enigma ou desse probleminha, tá bom? Muitas vezes, esses probleminhas, eles não precisam a gente usar continha, né? Número. Alguns não precisam a gente usar número, mas a gente precisa pensar para descobrir a resposta. A gente precisa usar o nosso raciocínio, tá bom? Então, a Pró trouxe aqui, ó, uma charadinha ou um enigma, tá? Então, olha lá. O que se molha quando se seca? Então, essa é a pergunta. O que se molha quando se seca? E aí, vou dar aí um minuto para o segundo ano pensar. O que se molha quando se seca? O que se molha quando se seca? E aí, segundo ano? Conseguiu resolver? Conseguiu adivinhar? O que se molha quando se seca? Olha lá. É a toalha. Quando a gente se seca, né? A toalha, muitas vezes, está ali sequinha. Quando a gente se seca, a gente molha a toalha. Então, segundo ano, nas nossas atividades, a gente também tem alguns enigmas. Quem já fez aí na sua escola alguma atividade aí de carta enigmática, bilhete enigmático? Então, esse daqui é um bilhete enigmático do menino maluquinho para sua mãe, né? Que a gente precisa, para descobrir a mensagem, trocar os símbolos por palavras, né? Então, a gente tem algumas dicas dentro do próprio bilhete. Então, aqui, por exemplo, a imagem da mulher, mãe, né? Então, aqui ele começa, ó, o centro, que é, ele está apontando para essa bolinha lá no meio. O meio é a mesma coisa que o centro. Depois vem o dado, só que a palavra dado, ó, menos a sílaba dó. Então, dá, a gente só vai usar a sílaba dá. Aqui, a gente vai usando algumas estratégias para descobrir o bilhete. Qual é a mensagem que o menino maluquinho deixou para a mãe dele, tá? Então, aqui, ó, ele vai falando, mãe, fui ao centro da cidade fazer uma pesquisa para a escola. Depois, ele vai passar na casa aqui dos dois coleguinhas, tá? Depois vai ao museu. E aí, ele vai falando todas as atividades dele, tá? Que vai ao museu, que vai estudar, tá? Até as sete horas. Então, ele vai deixando ali a mensagem. Só que a mãe, para entender, ela precisa substituir os símbolos ali por palavras ou por sílabas que estão faltando nessa mensagem. Lá no final, ó, um, ó, a boca. Então, aqui é um beijo do maluquinho, ó, a imagem do maluquinho. Então, só o maluquinho mesmo, né? Para fazer esse bilhete. Então, esses são alguns exemplos de enigmas, tá? Mas a Pró trouxe hoje alguns enigmas para vocês, para a gente resolver aqui juntos, tá? Esses enigmas são enigmas que têm várias pistas. E a gente vai seguir essas pistas para descobrir a resposta, tá bom? Mariana tem três chapéus, ó. Um amarelo, um vermelho e outro azul. Ela sempre empresta seus chapéus à sua amiga Larissa. Então, a gente tem duas crianças aqui nesse problema. A gente tem Mariana e tem Larissa. Mariana tem três chapéus. Então, o que a gente também precisa, segundo ano, é quando a gente vai ler o probleminha, seja ele um probleminha com enigma ou um probleminha, né? Que a gente... Um outro tipo de probleminha que tem até números. A gente precisa sempre estar atento, né? Aos dados desse probleminha. A Pró sempre fala. São os dados do probleminha que vão ajudar aí a resolver, tá? Então, olha lá. Então, tem duas crianças ali no probleminha. Mariana e Larissa, que é amiga de Mariana, tá? Mariana tem três chapéus. Um amarelo, um vermelho e outro azul. Ela sempre empresta seus chapéus à Larissa. Então, a Larissa tá ali no probleminha, porque Mariana também sempre empresta esses chapéus para amiga, tá? Então, hoje elas foram juntas a uma festa de aniversário usando chapéus. Então, elas saíram juntas, tá? E as duas estavam usando chapéus. Então, vamos descobrir com que cor de chapéu cada uma. Foi a festa. E aí, pra isso, a gente vai ter que usar as pistas, tá? Então, o que é que o probleminha quer? O que é que esse probleminha tá dizendo? A gente tem ali uma criança que tem três chapéus, um amarelo, um vermelho e outro azul. E ela sempre empresta os chapéus para Larissa, que é uma amiga. As duas foram juntas a uma festa de aniversário e elas estavam usando chapéus. E aí, a gente precisa, através desses probleminhas, dessas dicas, né, do probleminha, descobrir qual é o chapéu que cada uma estava usando, tá? Então, olha lá. Quando chove, é a primeira dica, Mariana não usa seu chapéu predileto, que é o vermelho. A gente tem as imagens do chapéu, ó. E o probleminha diz que quando chove, Mariana não gosta de usar o chapéu predileto dela, que é o vermelho. Certo? O chapéu amarelo não serve para Larissa. E aqui, segundo a Ana, a gente já tem que parar pra pensar. Se o chapéu amarelo não serve para Larissa e Larissa está usando o chapéu, porque o probleminha fala que elas foram juntas a uma festa e as duas estão de chapéu, Larissa não pode estar com o chapéu amarelo, porque o chapéu amarelo não dá nela. Então, Larissa, a gente já sabe que Larissa só pode estar ou com o vermelho ou com o azul. E a gente já sabe também que Mariana não usa o chapéu vermelho se estiver chovendo, tá? A terceira dica, ó, hoje choveu o dia todo. Hoje choveu o dia todo. Então, olha lá. Se hoje choveu o dia todo, a gente já sabe que quando chove, Mariana não usa o chapéu vermelho, tá? Então, Mariana não está com o chapéu vermelho porque choveu o dia todo. E quando Mariana usa seu chapéu amarelo, ela não sai com Larissa. Mariana também não está com o chapéu amarelo. Então, por que, Pró? Porque se as duas foram juntas para o aniversário, e quando ela sai com Larissa, ela não usa o amarelo, elas estão juntas. Ela saiu com Larissa, então ela não está com o chapéu amarelo, tá? Então, o que é que a gente pode concluir disso aqui? Olha aqui. Que Mariana está com o azul e Larissa com o vermelho. Mas por que, Pró? Não entendi. Vamos entender aqui o probleminha. Vamos de novo. Olha lá. Quando chove, Mariana não usa o chapéu predileto dela, que é o vermelho. Então, Mariana não pode estar com o vermelho, tá? Vamos pensar primeiro em Mariana. Por que, Pró? Porque hoje choveu o dia todo. Olha lá a dica. Se choveu e está dizendo que quando chove ela não usa o vermelho, Mariana não pode estar com o vermelho. Ela só pode estar com o azul ou com o amarelo. Só que lá, a última dica fala, quando Mariana usa chapéu amarelo, ela não sai com Larissa. Se ela saiu com Larissa, então ela também não pode estar com o amarelo. Se ela não está com o amarelo e ela não está com o vermelho, ela só pode estar com o azul. Pró, e como foi que a gente descobriu que Larissa está com o vermelho? Olha lá, a gente tem ali sobrando então o chapéu vermelho e o chapéu amarelo. Só que olha lá, o chapéu amarelo não serve para Larissa. Se tem o amarelo e o vermelho e o amarelo não dá em Larissa, a Larissa só pode estar com o chapéu vermelho. Então, ó, é um probleminha com o enigma que a gente precisa ter paciência. Muitas vezes a gente precisa ler duas, três vezes, tá? Para entender mais que tem solução, tá bom? É só a gente olhar direitinho as pistas e também os dados do probleminha, tá? Bora lá. Continuando o segundo ano. O prédio de João tem 20 andares. Ele mora no 15º andar, ó. E vai dividir a viagem no elevador com seus vizinhos dos andares. O 17º, o 3º, o 5º e o 7º. Então, o que é que o probleminha aqui é? A ordem dos andares que o elevador vai parar nessa viagem partindo do térreo. Então, o elevador tá lá no térreo. Todo mundo já entrou, já colocou, apertou lá o botão, né, dos andares. E qual é a ordem que esse elevador vai parando para essas pessoas descerem? Lembrando que se o elevador tá no térreo, ele vai subir. Então, a gente vai pegar aqui a ordem crescente, que é do menor para o maior. O elevador tá nessa ordem, né, que é do menor para o maior. Porque um prédio, ele vem o térreo, né, primeiro andar, segundo. É a mesma coisa da gente estar contando de um em um, né, ó. Um, dois, três. Então, vamos ver como é que fica. O primeiro andar que ele vai parar é o menor número, que é o terceiro, ó. Depois, seguindo, ele vai parar no quinto, no sétimo, no décimo quinto e no décimo sétimo. Olha lá. Por que, pró? Ele tá partindo, esse elevador tá partindo lá do térreo, que é onde as pessoas entraram. E aí ele vai parando de andar em andar. Então, ele sempre vai parar, tá, na ordem ali dos andares. Então, o menor aqui é o terceiro, depois o quinto, o sétimo, o décimo quinto e o décimo sétimo, tá? Ou seja, se João mora no décimo quinto, ele vai descer e ainda vai ficar uma pessoa lá, ó, um vizinho que mora lá no décimo sétimo, tá bom? João não é a última pessoa a sair do elevador. Olha lá. Andréia está fazendo aniversário e convidou alguns amigos para sua festa. Os convidados estão prontos, mas não sabem ainda onde fica a casa da aniversariante. Vamos ajudá-los a chegar à casa de Andréia? Para isso, é só seguir as pistas e observar a imagem abaixo. Então, olha lá. Essa imagem mostra a rua de Andréia, né? Temos aqui cinco casas. Então, as pessoas foram convidadas, mas elas estão com um pouco de dificuldade aí de se localizar, de encontrar ali a casa de Andréia, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode ajudar essas pessoas. Bom, a casa de Andréia tem quatro janelas e fica perto do jardim. Então, a gente tem cinco casas aqui na imagem. Essas casas estão numeradas. Então, essa primeira dica fala que a casa de Andréia tem quatro janelas. Então, vamos olhar de uma por uma quantas janelas tem cada casa e a gente já consegue eliminar e ir até algumas casas, né? Olha lá. A casa número um tem quantas janelas? Uma, duas, três, quatro. Bom, essa pode ser a casa de Andréia. Vamos ver se tem mais alguma que pode ser ou será que a gente já resolveu? A casa número dois tem duas janelas, não pode ser a casa número dois. A casa número três tem várias janelas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis janelas, não pode ser a casa número três. A casa número quatro tem quatro janelas, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, pode ser a um ou a quatro. E a casa cinco tem três janelas. Então, a gente já conseguiu eliminar aqui, ó. A casa dois, a casa três e a casa cinco. Então, a casa de Andréia só pode ser ou a um ou a quatro. Então, a gente vai continuar fazendo a leitura, ó. O telhado da casa de Andréia tem forma de um triângulo. E aí, vamos lá. A casa número um, o telhado tem forma de triângulo. Não. E a quatro? A quatro tem. Então, é provável que a casa de Andréia seja o número quatro. A gente tem mais uma dica aqui. Então, vamos ver, pra gente ter certeza se é essa mesmo, ó. A casa de Andréia tem flores na frente, ó. Então, olha lá. Tem flores na frente. Então, a casa quatro tem flores na frente. A um também tem mais a quatro. Além de ter flores na frente, ela tem o telhado em formato de triângulo. Então, a casa de Andréia é a casa número quatro, tá bom? Olha lá. Mais um probleminha aqui, bem legal. Em uma noite de tempestade, você e seu amigo se abrigaram em uma casa que dizem ser assombrada. Após entrarem, vocês ouvem a porta se fechar atrás de vocês. Vocês olham a parede e leem no quadro. Então, ó, vocês estavam aí uma noite de tempestade, precisaram se abrigar aí em uma casa. E entraram justamente na casa que falam aí que é assombrada, né? E aí, quando vocês entram, a porta se fecha e vocês conseguem ler um quadro lá na parede, ó. Quem o segredo da sequência descobrir, a porta conseguirá abrir. Então, pra abrir e sair da casa, precisa descobrir o segredo lá da sequência, ó. Então, a gente primeiro vai analisar aqui o probleminha, a sequência, né? A gente primeiro faz a leitura e depois a gente completa, porque a gente primeiro precisa entender como é que eu vou completar essa sequência. Se eu olhar, a gente começa aqui do zero, depois tem o 4, ó, o 8, o 10, o 12, o 14, que são números o quê? O que é que esses números aí tem em comum? Todos esses números são o quê segundo ano? Quem lembra? São números, ó, pares. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar qual é o par que eu tenho entre o zero e o 4 pra colocar aqui que tá faltando. É o número 2, ó. Então, ó, 2. Então, a gente vai contando, ó, 0, 2, 4. Qual é o número aqui que tá faltando? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 20 e 6, 28, 30, 32, 34. Então, a gente conseguiu completar a sequência. Então, a gente descobriu o primeiro segredo da sequência, tá? Que aqui só tem números pares. Observem, do zero até o 34, a gente não tem nenhum número ímpar, tá? Essa sequência, se a gente olhar, ela tem um outro segredo. A gente contou de quanto em quanto pra completar essa sequência? Foi de quanto em quanto mesmo que a gente contou? De dois em dois. Então, ó, os números. Todos os números são pares. Esse é o segredo, tá? E estão crescendo aí. A gente contou de dois em dois pra completar, certo? Mais um probleminha aí com enigma pro segundo ano me ajudar a resolver, tá? Renata, Luísa, Júlia, André e Gabriel foram jantar após o trabalho. Então, são cinco colegas de trabalho aí, né? Renata, Luísa, Júlia, André e Gabriel. Então, cinco colegas de trabalho que foram jantar aí depois, né? Que saíram do trabalho, certo? E aí, siga as pistas e descubra o que cada um pediu no restaurante. E aí, agora a gente vai seguir as pistas pra descobrir qual foi a comida que cada um pediu quando chegou lá no restaurante. Tá bom? Então, vamos ver, vamos organizar aqui pra gente descobrir. A gente tem, ó, entre as opções do cardápio estão lasanha, churrasco, hambúrguer, comida japonesa e peixe assado. Então, essas são as opções aí de cardápio, tá? Como é que a gente pode resolver, Pro? A gente organizou o que a Pro fez aqui. A Pro organizou o nome das pessoas aqui do lado. E a gente vai lendo as pistas e conforme a gente for descobrindo, a gente vai colocando aqui do lado o que a pessoa pediu. Pra facilitar ainda mais e a gente não se atrapalhar aí, a Pro vai riscando aqui em cima, ó, as comidas que já foram, né, colocadas aqui do lado. Porque aí a gente já sabe que não pode repetir, tá? Então, bora lá, ó. Então, a primeira pista diz aqui, ó, que Renata gosta de comida de massa. Ela gosta de comida de massa. Será que a gente já consegue colocar aqui alguma comida pra Renata? Se a gente for ler, a gente tem, ó, lasanha. Lasanha é massa. Ela pode ter comido lasanha, né? Mas vamos ver se tem mais, ó. Churrasco. Churrasco. Churrasco não é comida de massa. Hambúrguer. Hambúrguer tem o pão que é massa. Então, aqui a gente ainda não conseguiu descobrir a comida de Renata, né? Comida japonesa, peixe assado. Então, vamos para a próxima, ó. Luísa não gosta de lasanha. Então, a gente já sabe que Luísa não comeu lasanha. Júlia preferiu um lanche. E aí, qual terá sido, então, desses aqui que é um lanche? Júlia preferiu um lanche. Então, Júlia, ela pode ter preferido aí o hambúrguer. Vamos continuar fazendo a leitura pra gente ver se foi isso mesmo. A comida japonesa foi pedida por um homem. A gente tem aí André e Gabriel. Um dos homens, a gente sabe que pediu comida japonesa. E Gabriel pediu peixe, ó. A última dica, já disse logo o que foi que Gabriel pediu. Então, vamos preencher logo esse de Gabriel pra ficar mais fácil. Então, ó, Gabriel pediu peixe assado. Então, a Pró já anotou aqui. E lá em cima a Pró já riscou aqui embaixo, ó, peixe assado. Porque a gente já não vai se atrapalhar pra colocar aqui peixe assado pra ninguém, tá bom? Se Gabriel, ó, Gabriel pediu peixe assado. Essa dica aqui em cima falou que a comida japonesa foi pedida por um homem. Se o outro homem que tava aqui, que era Gabriel, pediu peixe, só tem mais um homem aí, que é André. Então, quem só pediu a comida japonesa no segundo ano? André. Olha lá. André pediu a comida japonesa. Riscamos aqui, tá? Então, a gente agora tem ali a lasanha, o churrasco e o hambúrguer. E a gente tem as três moças ali, né, Júlia, Renata e Luísa. Júlia preferiu um lanche. A gente tem lasanha, churrasco e hambúrguer. Dentro dessas três opções, o único lanche que a gente tem é o hambúrguer, ó. Então, vamos lá. Agora, ficamos aí com o churrasco e a lasanha, tá? Temos Renata e Luísa pra gente descobrir. Então, como é que a gente vai ler? Luísa não gosta de lasanha. Olha lá a dica que tá em verde. Luísa não gosta de lasanha. A gente tem o churrasco e a lasanha. Se Luísa não gosta de lasanha, ela só pode ter comido o churrasco, tá? E Renata gosta de comida de massa. A única comida de massa que a gente tem ali é a lasanha. Então, a gente conseguiu descobrir aí a comida de cada um, ó. Quem pediu peixe, né, a comida japonesa, hambúrguer, churrasco e lasanha, tá bom? Então, segundo ano, chegamos ao final de mais uma aula, tá? Gostaram de resolver aí nossos probleminhas com enigma. Então, não é difícil. É só a gente ter um pouquinho ali de paciência, ler tudo direitinho, tá bom? E vocês já sabem, se ficar mais alguma dúvida sobre essa aula, corre lá no nosso canal da Seduc, no YouTube, playlist do segundo ano, assiste a aula novamente ou então troca ideias aí com os coleguinhas, tá bom? Ou com o seu professor na escola, ou com o irmão mais velho em casa, o papai, a mamãe, a pessoa que te ajuda aí a fazer as atividades em casa, tá bom? Segundo ano, beijo, tchau, tchau!